Esse projeto é uma realização dos judeões missionários e também o apoio indireto financeiro da igreja evangélica do Espírito Santo Que está pagando a perfuração desse poço que será gratuita para toda a comunidade cigana Esta comunidade vai ter um grande benefício social Pastor Luciano está anunciando, pode falar Pastor Luciano Então, comunicamos que os judeões missionários da última hora está cavando ou perfurando daqui a minutos um poço artesiano para beneficiar as famílias ciganas do Rancho de Baixo E logo mais, convidamos a perguntar, está em conosco, estamos aqui em Souza, na comunidade cigana Ele vai anunciando aí pelas ruas de toda a comunidade, são mais de 1.500 famílias que moram aqui na comunidade cigana Já temos autorização do chefe Maninho e do chefe Eládio, que mora aqui perto O Eládio está aqui? Seu Eládio, vamos até aqui, você vai me acompanhar aqui na matéria? Eu vou conversar com o chefe Eládio, é um dos chefes da comunidade cigana E tem trabalhado aqui com a comunidade e tem dado autorização para a gente também estar percorrendo aqui, junto com o pastor Luciano Caetano Seu Eládio, muito obrigado por ter nos recebido aqui na comunidade Que Deus abençoe o senhor, a sua família e toda a comunidade que o senhor lidera aqui Quantas famílias o senhor lidera? Pastor, aqui do meu lado aqui tem na faixa de umas cento e poucas famílias Do lado dele cento e poucas famílias, do lado do Maninho trezentas famílias São várias lideranças aqui que moram, que chefiam toda a comunidade Seu Eládio, o senhor está feliz com a perfuração do poço que vai ser perfurado daqui a pouquinho? Quem sou eu para dizer que não estou feliz com a felicidade que vocês trouxeram para nós Abaixo de Deus, vocês trouxeram confiando em nós e em Deus que trouxeram benefícios para nós Mas fiquem muito agradecidos com vocês, que Deus abençoe vocês O senhor e toda a comunidade tem muita dificuldade com a água aqui, né? Tem, tem, que é um dia ou outro não a água aqui Estamos com seis a sete meses, que é um dia ou outro não aqui Tem gente que passa cedo, tem gente que passa cedo, tem gente que fica com muita dificuldade com a água Ele está falando aqui que tem água, o Maninho também me falou Um dia tem água, dois não tem Um dia tem, dois não tem E a população aqui é muito grande São mais de mil e quinhentas famílias Você tira aí a base de quantos filhos, né? De quantas pessoas moram aqui na comunidade Então, com muita alegria Gideões Missionários da Última Hora Na pessoa do pastor Cizino Bernardino, a qual eu represento nesse momento E a caravana do Espírito Santo Na liderança da irmã Aparecida Assembleia de Deus Flechal 2 Cariacica, Espírito Santo Estamos aqui presenteando a comunidade cigana Para a glória de Deus Feliz então Feliz Deus abençoe mais uma vez Daqui a pouquinho o senhor chama a comunidade E nós vamos lá junto com o maquinário Filmar e mostrar para todos os Gideões Missionários da Última Hora E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto